não faz nada na vida reprovar é um objeto que a única coisa é passar pensa que o primeiro é passar cara para para pensar que a pessoa que faz a tua prova que vai te avaliar eu entendi isso no concurso que na minha vida eu nunca estudei eu aprendi a estudar quando foi para o concurso que eu fui estudar mesmo mas a pessoa que faz a tua prova na escola é a mesma que te ensina já parou para pensar isso tipo assim é muito profite velho a pessoa que vai te cobrar um assunto é o mesmo que te passou ou seja ele vai cobrar o que ele te passou se você der uma olhadinha ali prestar uma atenção Zinha tá ligado e outra também tem um network já desde cedo porra não seja não seja um cuzão para o seu professor ele não é um robô ele é um ser humano por é um bom dia é um por tu não precisa também ser um cara totalmente perfeito na hora mas por o bicho mandou tu cala a boca cala a boca porra sabe faz o simples faz o tá mandando cala a boca meu é você não vai aí tu manda professor foi mal garotinho manda cala a boca meu silêncio por na próxima aula tu tumultua de novo depois silêncio aí você presta atenção chega ali tira seus cinco tá garoto tá legal por entendeu esse cinquinha que eu tô te falando que foi o que eu levei a vida toda esse cinquinha só prestar atenção na aula porque eu vou falar isso que o michel me chama conhece desde criança o michel já tinha uma coisa que eu não tinha eu quando eu ia para aula eu não dormia eu não tinha vários amigos meus que tinha a lombra da dormida e dormir na aula gostavam de dormir eu não conseguia dormir na aula então eu ficava assistindo ali a aula do travesseiro e como eu falava muito também uma coisa que me ajudava eu quando eu falava muito eu sempre era mapeado o professor falava tirar me tirava de perto meus amigos e me botava perto dos esquisitos então eu ficava tipo no bloqueio no campo minado dois com um lado dois para trás dois para o lado era a gente que eu não era que você não era o esquisito ele só estava junto com a galera pode ser também mas eu era sempre ali então que que eu fazia eu só ficava olhando pensando atenção por aí não estudava chegava lá às vezes tiravam três às vezes tiravam sete na média eu já dava o cinquinha ali pronto acabou agora tu que dorme na aula irmão aí tu tem que estudar se não tu tá indo se não abre o jogo a tua família fala quero ir para escola mas não vai trabalhar meu irmão sei lá entendeu aí tá perdendo tempo foi isso que eu fiz eu nunca reprovei eu só dei wm mesmo e a bmw3 tá chegando e faça como michel porra eu já que 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 eu já